Fala pessoal, aqui é o Felipe do Muito Supremo e hoje eu quero utilizar mais uma vez o formato V-Log aqui no canal para conversar com vocês sobre a programação nossa para os meses de dezembro e também de janeiro. Se eu pergunto o Felipe, qual que é a diferença desses dois meses para o resto do ano? A questão é muito simples, a ausência completa, quase completa de lançamentos, o que prejudica bastante aquela parte crítica do canal, né? A coluna olhadela, o que é, que sempre foram focos meus, que acabam muito prejudicados. Eu provavelmente vou fazer muitos poucos vídeos agora nesses dois meses, nessas duas colunas. A mesma coisa que aconteceu também no meio do ano, nos casos dos meses de junho e julho também foram extremamente escassos de lançamento e na época a gente tentou improvisar com as séries. Pois é, agora a gente tem que decidir novamente que vídeos eu faço, né? Que formatos eu foco para manter o canal ativo, para manter vocês interessados, talvez conseguir mais inscritos agora também no final do ano, já que tem um pessoal que entra de férias e começa a entrar mais no YouTube. Então é uma oportunidade muito importante para eu pensar no que eu vou fazer agora nesses dois meses. Pois é, como eu disse, não vai ter muito conteúdo crítico, né? Olhadela e o que é, mas eu ainda vou cobrir alguns lançamentos, dentre eles, Gran Turismo 6, eu acho que é a única coisa que vai sair, né? Por agora, no dia 6 de dezembro. E provavelmente devem sair outros jogos independentes, ainda não, pelo menos que não tem uma data de lançamento certa lá no Steam, sempre sai um ou outro e a gente provavelmente vai cobri-los também. Eu quero cobrir também uns jogos para trás, por exemplo, Deadly Premonition, que eu queria jogar, né? Eu também estou jogando Dark Souls novamente, eu comecei um outro jogo e eu quero começar a fazer alguns vídeos, não sei até que ponto eu vou fazer isso aí, mas a ideia é começar a explorar e principalmente voltar a fazer bastante séries. Então a gente já tem a série de Prisoner, que está aqui no canal, a série de Towns, eu não sei muito bem se eu vou continuar. O jogo está meio bugado, aquela parte de alimentação, eu estou estudando assim para ver se eu consigo resolver aquilo lá, mas eu não estou entendendo muito bem o que está acontecendo. Mas quero explorar outras séries também, como Rim World, é um jogo que eu estava querendo comprar, ele está em pré-alpha, mas parece bem legal. Project Zomboid, que eu comecei a jogar já, pegar um pouquinho dos básicos, eu pretendo fazer vídeos sobre o jogo. E OpenTTD, no OpenTTD eu estou me divertindo demais e eu estou bastante ansioso para compartilhar essa animação com vocês. Outros formatos de vídeos que a gente também deve ver agora no final desse ano, a gente deve ver alguma coisa do tipo Top 10, os melhores jogos, etc. A gente também deve ver bastante dos piores. Eu devo fazer um, dois, até três vídeos aí daquela sessão do pior, do pior do mundo dos games. Então a gente deve voltar a ver alguns jogos horrorosos, porque agora eu tenho tempo para jogá-los, né? Nossa senhora, eu acho que isso aí é triste. E tem outras coisinhas acontecendo também, tem o beta de Starbound, que começa essa semana e eu vou comprar, vou participar. Parece que vai rolar o beta do Divinity Original Sin, eu acho que é esse o nome do jogo, é. Parece que vai rolar em breve também, que eu também estou bastante ansioso. E ainda tem o The Walking Dead Season 2, episódio 1, acho que também vai rolar esse mês. Hoje teve um tweet falando sobre isso. Então vai ser bem legal se ele saia agora em dezembro e a gente vai cobrir também. Então tem vários tipos de coisas que a gente vai cobrir e a única parte prejudicada mesmo vai ser aquela parte crítica. Então quem acompanha o canal por ela, por vídeos do que é, por vídeos do olhar dela, eu peço desculpas, eu sinto muito, mas esses dois meses não serão focados nisso aí. Infelizmente não tem como eu manter o canal ativo, manter o pessoal interessado só com essas duas colunas agora. Eu tenho que fazer essas outras séries, eu tenho certeza que a gente vai se divertir, eu me divirto demais fazendo séries, eu adoro fazê-las. Eu aprendi a gostar de fazer com vocês, o pessoal pedindo, pedindo, e eu fazia uma, fazia outra, de repente eu estou me divertindo pra caramba. Dá um pouquinho de trabalho na hora de editar, mas na hora de fazer eu acho muito, muito, muito legal mesmo. Eu espero que vocês se divirtam também com esses vídeos agora no final do ano, que possa ser construtível. E eu claro, quero a opinião de vocês, o que mais vocês querem ver agora, nesses dois meses, aproveitando que a gente tem tempo livre, né? Que jogo que a gente cobra. Estou aberto às sugestões e como das outras vezes, eu quero utilizar esse vídeo, os comentários, pra gente começar a conversar sobre isso e talvez sobre os planos futuros do canal, quem sabe, né? Então vamos continuar essa conversa nos comentários e por agora eu vou ficando por aqui. Agradeço a sua visualização e como sempre, se você gostou do conteúdo, não deixe de curtir o vídeo. E também de se inscrever no canal.